Tem alguma coisa sua, alguma característica que é quase um superpoder, você fala assim, caralho, isso aqui, tipo, você ouve muito bem, você tem um olfato muito bom, qual que é o bagulho que você fala assim, caralho, isso aí é foda? Eu tenho uma coisa que é foda, mas eu acho que é, que eu já tinha quando enxergava. E só melhorou. E que melhorou muito, e que bom que eu tenho sendo cego, porque eu consigo me virar bem, que é inteligência espacial. Foda. Eu sempre tive, até quando eu jogava bola e tal, eu era o cara, sabe, não precisava estar olhando pra, achava o colega, passe, não sei o que, correr pra um lado. Ah, com a FIFA voada, todo mundo ia pra um lado, eu ia pro outro, porque eu já entendia que a linha tava, com a FIFA é pipa, né, lá no Rio. Enfim, então eu sempre tive um pouco disso, assim, e a segreda não me tirou, eu consegui explorar e eu fui percebendo com o tempo, na verdade, eu fazia teatro, por exemplo, as professoras chamavam atenção. Caramba, você tem uma, uma, é, inteligência de cena e tal, não sei o que, você abre as cenas e tal, e tem gente que enxerga e não faz isso, não, não, não. Falei, é, pra mim sempre foi muito natural, assim, essa coisa do, pô, tô aqui, ele tá ali, tá, as pessoas tão aqui. Então é assim, eu olho e tal, vou interagir, papapá, aí tem uma coisa passando aqui, então não preciso tá, peraí que tem uma coisa, não, já, já passa, já registrei, ao mesmo tempo eu tô interagindo aqui com vocês. E beleza, assim, então isso foi uma coisa que me ajuda pra caramba. O meu olfato é uma merda. Eu, caraca, mano. O Covid não me tirou o olfato, eu já tinha um ruim já. Não, já, eu, eu não sei, mano, eu, a, a, a minha esposa, que é a Isabelle, te amo de novo, meu bem, ela é chefe de cozinha. Vassalo do amor, hein, vassalo do amor. Vassalo do amor. Vassalo do amor. Claramente fez uma merda aí. Eu fiz uma merda, tu, pô, foi no jogo do Botafogo. Vai no jogo amanhã. Ela tá putada, você vai no jogo amanhã se arrombada, aí dando desculpinha de fato, faz ver jogo. Vai ficar PCD mais uma vez. Mas o que que acontece? É... Ela sente chegos e gosto muito mais do que eu, porque ela é chefe de cozinha. Então ela tem isso muito sensível, assim, então às vezes ela, eu como um negócio, o que que é isso? Eu falo, frango, aí é peixe. Ela fala, cara, que não tem... Ela fala, não é possível. Eu falo, é, minha língua é cega também, sei lá. Eu não pedi pra você ver, eu pedi pra você sentir o gosto. Como é que você não sabe que é frango? É, eu sou bem ruim, assim. Tô melhorando até, até por influência dela, assim. Mas... Mas não é uma coisa que eu desenvolvi legal. E audição, eu acho que acaba se desenvolvendo, qualquer pessoa que não enxerga, mas não é... Ah, abre um negócio, é um superpoder. Não, é uma questão natural do corpo. O cara que é músico, ele tem um ouvido foda, porque ele exercita muito aquilo. Treino, né? Treina muito aquilo. Então o cara que é cego, ele vai ter um ouvido foda, porque ele vai treinar. Aquilo é o mundo, tipo, é a principal via, né? Aí é óbvio, sensação, tal, não sei o quê. Tudo isso você passa a prestar mais atenção. É nível de atenção também, né? Porque você não precisa prestar tanto quando você enxerga que você tem mais um sentido pra te apoiar ali. Então, é isso, é uma questão de exercício. Eu não acho que é uma questão da sua, fechou um canal, abriu outro. Não, você vai exercitando aí por isso que vai abrindo, entendeu? O bagulho da inteligência espacial, acho que é até por isso que a galera não acredita que você é cego. Porque você olha no olho. Então você meio que ouve a pessoa, cara, você olha diretamente no olho. Você consegue ter... É, mas você tá falando aqui, eu não sei exatamente se eu tô olhando no teu olho, mas eu olho na tua direção, entendeu? Mas tá, mas tá, porque... Ah, o Chaz tá ali, eu olho aqui na direção dele. Aí, por exemplo, às vezes o pessoal tira foto, olha pra câmera, caramba, eu não sei, eu tô... Geralmente, em foto, eu tô sempre olhando pra cara do cacete. Aí o pessoal comenta no Instagram, jogador cara, eu não sei o quê. Jogador cara, eu não olho pra foto e tal. Se eu dar assim, jogador cara. Essa parada de... Cadê? Tá aqui, o óculos. Eu não uso óculos, eu tô usando esse aqui, porque eu tô achando estilosinho e tal, eu tô usando, mas eu não uso na vida. Então eu já ando meio que sem óculos mesmo, eu realmente tô sempre olhando pro nada, assim. É, enfim, mas... Mas conversando, você olha pra pessoa e normalmente, e não é comum, né? Mas todo cego faz isso, eu acho. Não tem um cego, o cara tá aqui, o cara, opa, e aí, beleza? Às vezes com o olho baixinho, às vezes com o olho pra cima... É, mas aí é questão do olho do cego, né? Não sei. Eu acho que tem um lance do... Da minha inteligência espacial, tem uma coisa que, por exemplo... Tem muita gente e a galera enxerga e não tem, porque é uma característica mesmo. Você pode desenvolver ou não, mas eu acho que é característica. A pessoa entra numa porta, dobra pra direita, dobra pra esquerda, na hora de voltar, não sabe onde tá, velho. Eu fico... Gente, é só fazer o contrário, porra, cara. Aí fica, ah... O de outubro, meu Deus. Porra, caralho. Dá raiva dessa galera que enxerga, velho. Fico puto que eu já te enxergo. O seu é zero, zero mesmo? Zero, zero o quê? Não sou Coca-Cola. Sua visão é zero, zero? Vulta um pouquinho de claridade ao que eu percebo ainda. Entendeu? Que ajuda, né? Fiquei cego aos 11 anos. Então, vi o mundo e ainda sobrou uma persianazinha aqui. Dá pra você montar as paradas. Mas eu acho que é característica mesmo. Porque existem vários níveis de cegueira também, né? Que a galera não sabe. Existe, tipo assim, tem um baixa visão. Que é um cara que ele tem uma percepção legal do espaço, mas ele não enxerga legal. Ele é uma pessoa com deficiência visual. Não é um míope. Um míope é outra coisa. Mas tem o baixa visão mesmo, que ele tem uma percepção. Tem alguns que, em determinados lugares, eles nem precisam usar a bengala e tal, papapá. Mas tem uma deficiência visual ali. Aí tem o cego total, breu, nada. Tá? E tem um cego que só veio, tá claro, escuro, na direita aqui, que é o que sobrou. Se ele fizer assim, virado pra lâmpada, ele consegue perceber alguma coisa. Então, assim, tem vários níveis, entendeu? Mas somos todos cegos. Hashtag. E aí? Será que ele gostou, David? Ah, eu acho que sim, né? Foi bacana, foi engraçado, foi interessante, foi... Pô, tem um monte de conversa igual essa aqui embaixo. Procura aí, pode seguir no vídeo, se inscreve e vai no nosso canal oficial. Esse papo que você viu o corte agora, tem lá completo no Elementar Show. E olha, esse papo foi bom demais, Marcão. Foi incrível. Nossa, muito bom. Vai lá, cara. Aproveita.